Chega na cara dele e fala assim para ele Se não valorizar, com certeza você vai me perder Agora sim, eu tenho várias amigas, várias Que falam do amor próprio, mas não praticam Elas falam para os outros, mas elas não praticam não Inclusive eu Eu falo para vocês que tem amor próprio, agora pergunte se eu pratico Não pratico Ah História só mesmo É só fazer que eu sou louca mesmo Esqueci o que eu ia dizer Galera, sorteio lá no meu feed Corram para participar Bora, serão três ganhadores Sorteio é meu e de Franklin Vem com a gente Então vamos para o feed agora participar Gente, serão cinco dias E serão três ganhadores Leiam as regras direitinho Lá também lá embaixo tem a data do dia do sorteio Onde vai acontecer, vai ser ao vivo Tá bom? Vai ser choque Agora o que é que tu vai fazer na rua, tá certa O que é que tu vai fazer na rua? Falar até a minha boca Então fazer o que na rua hoje de manhã? Fazer minha unha no salão Eita, só vai para você Unha aí Eita menina, não estou na máscara Vai menina, o carro está esperando Corre Foguetada menina Agora é Vai menina, não está buzinando Ele não pode gastar no tempo não Menina, corre babu Deixa eu na rua com certeza É, vai mulher, corre Ligeiro menina Olha o look gente Vai menina, foguetada Anda, vamos descer Tchau linda Perfeita Fechando o tempo Beijos Que percata menina Vai levar para o conserto Corre Eita mulher Vai levar para o conserto Tá mulher, corre Vai Vai levando o que menina Aonde Agora vai para fora Mulher, tu cuidado com corona Pegou álcool em gel mulher Mulher, o álcool maninha Deixa eu pegar aqui Estou vindo dar roupa aqui Fazer um negócio rapidinho Bastando aqui pelos pontos turísticos Tem esse bar aqui O bar do Acarajé Aqui em Pinhebra Aqui é babado, viu Aí também tem a presença de salão Minha amiga Tainalo Jaime Ré Aqui, ó gente Vem fazer cabelo, unha, renda Tchau